Me Aproximei e Perpareci O Seu Olhar me Consumiu Eu Sou Fogo em Teus Olhos Fez Eu Me Apaixonar Queimou Todos Os Outros Amores Fez Eu Me Aproximei e Perpareci O Seu Olhar me Consumiu Eu Sou Todo Teu Me Aproximei e Perpareci O Seu Olhar me Consumiu Eu Sou Fogo em Teus Olhos Fez O Que? Fiz Eu Me Apaixonar Queimou Todos Os Outros Amores Ele Queimou Queimou Todos Os Outros Amores Fogo em Teus Olhos Fez Eu Me Apaixonar Queimou Todos Os Outros Amores Ele Queimou Todos Os Outros Amores Fogo em Teus Olhos Vailines Fogo em Teus Olhos Fogo em Pequeiros Fogo em Teus Olhos Levezi Mais Fogo em Teus Olhos Fogo em Teus Olhos que informe eu que venha nós nos tornamos nos tornamos nos tornamos encontráveis a chama não vai apagar nos tornamos nos tornamos encontráveis a chama não vai apagar fogo em teus olhos fogo em teus olhos vendo que eu me apaixonar queimou todos os outros amores ele queimou todos os outros cante fogo, fogo fogo em teu lado eis eu me apaixonar queimou todos os outros amores queimou todos os outros amores aleluia aplauda o senhor a ele a honra a ele a glória sabe queridos Deus é as minhas vestes vão estou só te esperando vem vamos dançar ae maranata E eu já coloquei Maranata 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 As minhas lamparias Estão acesas Cante igreja Em direção A porta Só bater Que eu Vou abrir Pra você Entrar Só bater Que eu Vou abrir Pra você Entrar Eu já coloquei As minhas vestes Não dá Estou só te esperando Cante Vamos Dançar Maranata 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 Eu já coloquei Eu coloquei As minhas vestes Brancas E estou só te esperando Vem Vamos Dançar Maranata 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 já está pegando, o fogo já está pegando isso é pra quem crer isso é pra quem crer os olhos eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui pode morar aqui, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui pode morar aqui, tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui pode morar aqui Senhor, o meu coração é teu pode morar aqui, pode morar aqui, pode morar aqui nessa casa tu vai a terra aclamar a terra mais uma vez mais uma vez é hoje 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 o céu vem vem Já A terra chama, chama, chama Mais uma vez E é sua deseja Que seja hoje, que seja agora Que seja hoje, que seja agora Vem derrama o teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derrama o teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar o Teu Espírito Vem derramar o Teu Espírito Que seja hoje Vem derramar o Teu Espírito Que seja hoje, que seja agora Vem derramar o Teu Espírito Onde houver o coração quebrantado Onde houver o coração conflito Vem derramar o Teu Espírito O Teu Espírito O Teu Espírito Traz cura, traz restauração Traz solução Tu és o Deus Nada pode o Teu controle 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 Você não veio aqui hoje por acaso, não Você não veio hoje aqui por acaso, não Uma coisa boa Nada pode o Teu controle Faça assim comigo, assim ó Faça assim comigo, assim ó É com os teus braços lá em cima, lá em cima, lá em cima, lá em cima Lá em cima, lá em cima, lá em cima É com os teus braços lá em cima Agora você vai fazer uma das mais belas adoração das orações que eu já cantei na minha vida Você está preparado? É com o que? Exime, exime Deus, até transbordar, derrama a Tua glória, exime Deus, até transbordar, derrama a Tua glória, derrama a Tua glória, Exime Deus, 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 exime Deus E enche-me Deus, até transbordar Vamos igreja, derrama a sua glória Cante, 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 enche-me E enche-me, até transbordar Derrama a sua glória, derrama a sua glória E enche-me, até transbordar E enche-me, até transbordar E enche-me, até transbordar Não dá vontade de parar Não dá vontade de parar A nuvem de glória está aqui A nuvem de glória está aqui A nuvem de glória está aqui O fogo está pegando O fogo está pegando O fogo está pegando A nuvem de glória está aqui Porque Ele vive Eu posso crer Temor não há Não, não, não há Ai, Deus